Hoje tem música aqui no Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa, que bom que você tá aí do outro lado pra ficar comigo nessa próxima meia hora, vai ser um programa delicioso, eu prometo pra você, vai ser muito gostoso mesmo, porque o meu convidado tá aqui, ele é músico, é o Siqueira, Siqueira, bem-vindo ao Acesso Geral, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do programa, vamos falar muito sobre música hoje aqui, né? Sim, sim, muito grato pelo convite também, prazer estar aqui. Siqueira, antes, deixa eu só falar com o pessoal de casa uma coisinha, não se esqueça que você pode entrar nas nossas redes sociais pra acompanhar o que é que tá acontecendo aqui na programação da TVA Jundiaí, eu vou começar pelo YouTube, porque lá o programa Acesso Geral, todo dia depois que ele é exibido, vai lá pro nosso canal do YouTube, é só digitar TVA Jundiaí, você pode se inscrever na nossa página e assistir não só o Acesso, mas também as matérias do jornalismo, como também você pode assistir as nossas matérias no Facebook da TVA, somos mais, acho que somos quase 39 mil, somos 39 mil pessoas na nossa página do Facebook, é uma comunidade muito gostosa de quem curte a TVA Jundiaí, então entre lá, vale muito a pena, e tem também o nosso Instagram, eu sempre esqueço do TVA Minuto, é isso? Ah, hoje foi, que eu sempre falo Minuto TVA, TVA Minuto, todo fim de tarde lá no Instagram da TVA, que é a TVA Jundiaí, você pode acompanhar as notícias do dia resumidas pra você. E agora sim, o Siqueira está aqui, Siqueira, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu tava conversando com o Siqueira, antes de começar o programa, e eu tava falando muito sobre o universo acadêmico, que é a faculdade, você fez faculdade de música, Siqueira? Sim, sim, eu fiz faculdade de música. E o que a gente aprende, na verdade, no dia a dia, ou o que a gente leva da vida. Eu tô te perguntando isso, porque eu fiquei pensando muito em como a faculdade de rádio e TV fez diferença na minha vida, mas também o que eu aprendi fora, foi importante também, a vivência, a prática que a gente tava falando. Pra você também funciona assim, a faculdade de música, ela, no fim das contas, ela te ajuda a ver algumas coisas que você não veria fora, mas a prática é mais trabalhosa, é mais difícil. Mas como é que funciona? Então, faz todo sentido isso que você falou mesmo, né? Eu acho que o mundo acadêmico, ele... Eu já ouvi até críticas de algumas pessoas, né? De pessoas mais experientes, falando um pouco especificamente da faculdade de música, né? Que, às vezes, a faculdade, ela foca muito na formação, da gente ter uma formação super ampla, tudo, mas ela realmente não prepara muito os alunos pro mercado. De como a gente pode, hoje em dia, a gente vê, né? O marketing pessoal, ele é uma coisa muito importante, fundamental, pra que a gente consiga dar vazão pro nosso trabalho e tudo mais. E, então, tem alguns aspectos. A faculdade, ela é muito legal de dar um, digamos assim, um apanhado histórico, né? Da música, da arte, da gente entender um pouquinho dos conceitos por trás de todos esses movimentos que aconteceram antes, até a gente chegar na nossa contemporaneidade, né? Então, acho que isso aí é bacana e eu... E essencial, com certeza. Essencial, essencial. É muito legal isso. Mas tem lacunas, né? E uma das lacunas que eu vejo, assim, é essa questão de como se posicionar dentro do mercado profissional, né? Do mercado de trabalho. Então, como que, depois que a gente tá ali, a gente toca, a gente estuda e tal, como é que eu vou me comunicar com as pessoas, como é que eu vou me comunicar com toda a rede produtiva, né? Ligada à cultura, ligada à música e tudo mais. Isso aí são temas que não são abordados assim. Uma faculdade de música, ela acaba trabalhando o lado popular do artista ou o lado mais clássico? Eu tô pensando muito que, quando a gente vai falar em faculdade de música, talvez eu pense em orquestra, eu pense, né, em instrumentos mais... Não sei, você toca o violão, mas eu penso em outros tipos de instrumentos, sei lá, flauta transversal, violoncelo, sei lá, tô pensando, tô meio que viajando aqui também nessa pergunta. Mas ela trabalha esse lado mais clássico ou o lado popular também é trabalhado? Então, você tem faculdades que... A faculdade, ela é dividida em música erudita e música popular. Então, tem o músico que tem a formação erudita e o músico de formação popular. Dentro do erudito, você vai ter lá a formação dos instrumentos de orquestra, tem composição e regência. Então, ela vai, né, vai se dividindo, né, vai ficando cada vez mais específico. E na faculdade de música popular, aí sim, a gente também tem os instrumentos de música popular, né, contrabaixo, violão popular, guitarra, que é a minha formação, me formei em guitarra. E aí, dentro dessas especificidades de cada área, né, do popular e do erudito, aí sim, vai se aprofundando, né. Tem uma formação que é uma formação um pouco que geral, né, a questão de história da arte, história da música, umas matérias análise, né, onde a gente vai estudar forma e tal, são coisas meio específicas e tal. Mas, aí, depois, a gente vai, no caso do músico popular, vai estudar o repertório da música popular, né. E aí, a gente vai para os grandes nomes, né, desde você pegar lá, né, na história da nossa música popular brasileira, Pixinguinha, estuda jazz, bossa nova. Acaba sendo, de um modo geral, pelo... Eu tenho a faculdade que eu fiz, que é a FAAM, lá em São Paulo, mas eu também tenho convívio com outros amigos que fizeram Unicamp e tudo, e a gente vê que direciona um pouco para esse rumo mesmo, né, de repertório de jazz, de bossa nova e tudo mais. Tem coisas mais regionais, tem alguns que têm uma formação mais regional, mas, a grosso modo, é por aí. É o apanhadão. É um apanhadão, é. Agora, quando você pensou em ser músico na sua vida, você pensou há muito tempo em ser músico ou você tinha uma outra ideia na sua cabeça de profissão? Não, é, eu comecei já há... Com 16 anos eu comecei fazendo o curso, estudando com professores aqui da cidade mesmo. Com 16 anos? Com 16 anos, é. Eu achei que... Então não foi antes, não é desde criança que você tem essa... Não, eu tive uma experiência antes, com 7 anos, de piano. Essa foi a minha primeira experiência, mas eu não... Eu não consegui... Eu boto a culpa no professor, não sei se... Eu boto a culpa no professor. Coitado, professor. Como é que chama você, né? Não quer falar. Não, é o seu José, aquele louco, né, que inventou um nome agora, e é realmente o seu José, que é professor de piano. Mas assim, a metodologia não me interessava muito. Mas eu já tinha um gosto... Você quer quebrar ele aqui, gente. Eu já... Eu já... Eu tinha um gosto lá e tal, por música, e aí depois, com a adolescência, eu fui voltando a ter esse contato, aí depois com 16, e aí eu só entrei na faculdade com 21, né, então eu tive um tempo ali pra... Pra maturar um pouco, aquela experiência toda com... Com banda, né, e tal, de adolescência, e aí depois eu fui pra... Pra faculdade mesmo, né. Mas você tem um lado de ator também muito forte em você. Tenho? Eu acho que sim. Olha, eu não sei. Eu procuro... Eu procuro... Eu tenho um relacionamento... A gente vai ver já já isso, na verdade. Eu sei do que você está falando. Você sabe o que você está falando? É, deu um clipe, na verdade. De um clipe, é. Do Siqueira, e você interpreta muito bem ali, você fala muito bem ali. Por isso que eu te perguntei dessa coisa do ator. O ator sempre teve um pouco presente também, além da música? Então, teve... Quando eu fui pra São Paulo fazer faculdade, eu tinha muito contato... Eu morava numa casa com pessoas que faziam artes cênicas. Tá. E aí esse contato com eles que me abriu... Me abriu e me manteve, né, me manteve no meu lado mais criativo. Porque a faculdade que eu fiz, ela é mais técnica, de você estudar o instrumento e tal. Ela não é tanto de, por exemplo, compor uma música-canção, né. Não é esse o perfil. Eu fiz a faculdade pra melhorar enquanto instrumentista, pra poder fazer as minhas canções, né. Como é o caso dessa música que a gente vai ver e tal. E as canções do meu disco. Então, esse convívio com os atores, acho que foi me influenciando. E aí eu realmente... E até hoje eu tenho contato com o pessoal que faz artes cênicas aqui em Jundiaí, o pessoal do teatro, eu gosto muito. É um alimento, assim, né, criativo. E eu acho que é uma coisa que meio que acabou também no Brasil. Porque o brasileiro sempre tinha essa coisa de taxar o artista como uma coisa só, né. Então, aquele cara é ator de novela, aquele outro é ator de teatro, aquele outro é ator de musical, aquele outro só é cantor, aquele outro é música e cantor. Não tinha essa coisa do multi-artista, né. De ele ser multi-funções. Sim. Foi uma coisa que se desprendeu, né. Eu converso com algumas pessoas, às vezes, que falam isso, né. Que o artista, ele é um pouco de tudo mesmo, né. É cantar, é tocar, é ir trabalhando todas essas linguagens. E foi meio que dissociado. Eu sinto cada vez mais a necessidade de estar junto com essas pessoas. Eu gosto muito da música, toco. Também tenho outros projetos, né, como instrumentista só, né. Acompanhando outros artistas, como o Big Chico, né. Eu toco guitarra na banda dele. Mas, pra mim, é fundamental, pra eu manter essa parte criativa, de estar com essa galera do teatro, que está com a galera que faz, da dança, sabe. Que trabalha com outros tipos de linguagem também. E é um crescimento pra você, né. É um crescimento pro seu trabalho também, né. Sim, com certeza. É muito importante. Vamos ver o videoclipe? Depois a gente fala um pouco sobre esse trabalho. Ele é um CD e DVD? Não. Eu tenho... Eu lancei o CD em 2016. Tá. CD mesmo. Em janeiro de 2016. Em janeiro de 2016. E agora eu vim fazendo esse trabalho, através das redes sociais, tudo. E divulgando, fazendo videoclipes, filmagens e tal, pra divulgar esse trabalho. Então vamos dar uma olhada no videoclipe? Opa. O pessoal de casa também, acho que deve estar curioso. Tem um momento ator do Siqueira no começo. Eu achei muito bom. De verdade, recitando o poema. Vamos dar uma olhada. Bate madeira, lá vem o surdo tocando o tambor E um cego dizendo que visão truva é falta de amor Como se falta fosse cor Como se falta fosse branco Em uma boca banguela Esgoelando na surdina toda a vida dela Como se a falta fosse a rima da minha vida padela Mesmo que pobre vida seja a minha vida sem ela Canto de dor, canto de amor Canto mazela Canto a vida sem bater minha cancela Canto de amor De flor e vela De flor e vela Reza a lenda que meu coração bate com ela Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Bate madeira Bate madeira Bate madeira Cinco neguinhos tocando tambor Afim de uma zoeira Bebendo a vida, gritando de amor Bate madeira Coro de cabra, só falar se for Afim de uma fogueira Queimando a língua, gemendo de dor Bate madeira, lá vem o suco tocando tambor O cheiro dizendo que visão truva é falta de amor Como se falta fosse cor Como se falta fosse branco em uma boca panguela Escoelando na sardinha toda a vida dela Como se a falta fosse a rima da minha vida Vá dela, mesmo que pobre vida seja minha vida Sem ela Canto de dor, canto de amor Canto mazela, canto a vida sem bater Minha cancela, canto de amor Canto de dor, de flor e vela Resta linda que meu coração bate com ela Bate madeira Bate madeira Bate madeira Cinco neguinhos tocando tambor Afim de uma zoeira Bebendo a vida, gritando de amor Bate madeira Bate madeira Coro de cabra Só falar se for afim De uma fogueira Queimando a língua, gemendo de dor Ouvir lá no terreiro regional Canta-se a fé Em verso forte livrai-nos do mal Pois o universo inverso é livre O universo inverso livre O universo inverso livre O universo inverso livre No terreiro regional O universo forte, livrai-nos do mal Pois o universo inverso é livre O universo inverso livre O universo inverso livre O universo inverso livre Canta-se a fé Canta-se a fé Siqueira, falei desse momento meio ator mesmo, e no palco você também tem uma atuação que eu acho muito interessante, porque mesmo não fazendo grandes movimentos, o estar parado ali também tem uma maneira de atuar e de representar a música, com certeza. Eu acho que é importantíssimo, o texto, as palavras, isso é uma busca, eu estou nesse trabalho já faz algum tempo, mas sempre buscando aprimorar isso, e eu acho que o texto, ele traz muita informação, as minhas músicas são muito imagéticas, então eu procuro também transmitir isso de outras formas, inclusive com o corpo, com a expressão, enfatizando certas coisas e interpretando de fato as letras. Quando você lançou esse seu trabalho, esse seu primeiro CD, você se inspirou em algum... Eu estou falando isso porque eu escuto, eu estava escutando a música e me lembrou muito Nação Zumbi, tem uma batida Nação Zumbi, alguma coisa que me levava e me remetia à banda. Te inspirou bastante Nação Zumbi? Foi uma banda importante para você? Foi, com certeza. Ela não foi uma inspiração assim de, né, acho que todo mundo responde dessa maneira, um tipo de pergunta como essa de, olha, fui lá, escutei e aí fiz. Não, mas estava ali, estava no meu subconsciente. Porque o Nação Zumbi, na realidade, eles, para mim a geração de 95, quando eles começaram a surgir e tal, para mim eles me conectaram com a cultura popular. Porque o Nação, ele era uma banda de guitarra, com guitarra, com baixo, aquela coisa de banda de rock and roll, e com alfaias, com elementos da cultura popular. É uma loucura, eu fico pensando, você falando isso, eu fico lembrando muito, e é verdade, como naquela época, quando a MTV começou a passar o Nação Zumbi, como a gente não conhecia, ou talvez a gente não entendesse muito sobre a musicalidade de outras regiões do Brasil, né? Exatamente. Que loucura, e tinha tanta coisa, quando você viajava para o Nordeste, ou para o Norte, ou para o Sul, você ouvia aqueles tipos de música, mas a televisão passar, né? Aquele tipo de som tão diferente era muito difícil, né? Exatamente. Então, jovem, talvez. É, comunicando para os jovens, né? Então, eu fui um dos que, eu falei, nossa, mas que instrumento que é esse? É o alfaias e tal? E aí, eu fui tendo esse contato com a cultura popular, e um pouco do meu trabalho tem isso. É uma banda que está ali, tocando, tem guitarra, mas se a gente for pegar a própria letra do Coro de Cabra, Bate Madeira, ela vem um surdo tocando o tambor, e um cego dizendo que visão truva é falta de amor. Então, ali eu estou descrevendo o que acontece realmente nas manifestações, né? Das pessoas do povo se manifestando da maneira mais espontânea possível, colocando as suas mazelas para fora, né? E fazendo aquilo com uma força muito grande, né? Siqueira, vou pedir para você encerrar o bloco, tocando uma música para a gente. Legal. A gente vai para o intervalo, mas o Siqueira toca para a gente. O que a gente vai ouvir, Siqueira? Olha, eu vou fazer aqui uma música chamada Alumei. Vamos lá, então o Siqueira hoje está aqui no Acesso Geral. O Céu rola, a terra tremeu, a multidão toda se apercebeu, Alumei ou quem quiser, vem ver, chama o povo pra ver, pra ver, Alumeiá. Quem chorou, nunca mais vai chorar, quem partiu, quase tá pra chegar. Quem foi pro deserto do mar, nem viu o sertão alagar. Quem foi pro deserto do mar, nem viu o sertão alagar. A guerra foi feita pra gente lutar, quando o mundo gira não pode parar. A guerra foi feita... Eu estou de volta com o Acesso Geral, o Siqueira é meu convidado de hoje, músico, está mostrando um pouquinho do trabalho dele, a gente já viu o videoclipe, né? O Coro de Cabra. Sim. Que é o primeiro CD. O DVD ainda não foi lançado? Não, não lancei o DVD ainda. Eu tenho esse projeto de gravar um trabalho audiovisual, contando um pouco da minha história, porque tem esse trabalho que eu lancei agora em 2016, mas eu já tenho trabalhos com outros parceiros também, coisas que, pessoas e artistas que eu venho me relacionando ao longo de alguns anos e que aí eu tô bolando esse projeto, mas ainda tá na gaveta. Aliás, eu acho super interessante a gente falar sobre isso. Você achou algum dia que o videoclipe fosse acabar? Porque eu pensei numa época que eu falei, pô, agora que não tem mais MTV, que as televisões estão mostrando e estão crescendo de uma outra maneira, estão se transformando, o videoclipe vai morrer, né? Eu achei que não fosse mais. E na verdade não, o contrário, eu acho que a música e o videoclipe, eles têm caminhado muito juntos, né? Eu vou dar um exemplo super, a Beyoncé, por exemplo, ela lançou dois trabalhos incríveis com música e cada música tem o seu videoclipe. E eu acho super importante que a gente acaba imaginando e viajando no trabalho. Você acha também que... Não, acho que faz todo sentido, né? É o futuro do CD, por exemplo, o CD do DVD, do videoclipe? De estar sempre junto, né? A questão visual com a música, né? Isso é uma coisa legal. Particularmente, eu acho importante a experiência só auditiva, de ter aquele momento, né? De pegar, no meu caso, né? De pegar e escutar a música, mas hoje em dia, pra se comunicar com as pessoas, eu acho que a parte visual, ela é bem importante, ela ajuda a se conectar, a transmitir mais coisas, né? No videoclipe a gente pode, além da letra e da sonoridade, a gente pode... Como no couro, né? É, exatamente. Como a gente vê no couro, você conversando ali no começo. Sim. A gente tem umas fotos do Siqueira? Opa! Tem poucas fotos do Siqueira, mas a gente vai dar uma olhada, vamos ver. Batendo um PF, Siqueira. Isso, batendo um PF lá em São Paulo, esses são meus, são os cabras do couro, né? Porque são, eles são, é a banda, né? Então eu costumo me referir um pouco dessa forma a eles, né? Os cabras do couro, ali na esquerda de branco tá o Pedro Dona, lá no fundo o Renato Oliveira, guitarrista e o Vitor Busquets aqui, né? Mais na frente. Você é o único prato vazio ali, hein? Pois, já, não, é porque eu não tinha me servido ainda. Ah, não, já, tá. Já tinha comido tudo, né? Não. Tava no terceiro, ia repetir a terceira pratada, não. É, isso aí é lá no estúdio Space Blues, também, onde eu gravei o disco e tal. E lá no Space Blues ele tem o Alexandre Fontanet, que foi o produtor do disco, né? Até legal, porque o Fontanet é um cara que tem uma história bacana, já produziu o disco da Rita Lee, Ana Canhas, tudo, ele que produziu o meu disco, né? E aí ali tinha as guitarras, né? Ele tem lá, ó. Você chorou quando você viu? Porque a pessoa, o guitarrista chora, né? Você vê o negócio e eu vou... Ah, não, eu curti. Teve algumas ali que estão no disco. É mesmo? Algumas das que... Isso, olha lá. Tem aqui as duas do meio ali que estão no disco. Vamos ver a próxima foto. Então, isso aí foi uma experiência que eu tive mais recente, muito legal, que é com a Cia Trump. Eu tô falando com esse menino do teatro, gente. Então. O que foi assim, esse trabalho? E aí, esse trabalho, eu fiz a... Eles montaram, né? Uma peça chamada Um Solo para Três Palhaços. Montaram essa peça através de Proac e tudo mais. E aí, eles me convidaram pra fazer a trilha sonora da peça. Que legal. E aí, eu fiz a trilha sonora. Tem algumas músicas que são versões e tem a trilha sonora original, mesmo que eu compus pra peça. Fazer uma trilha sonora de um trabalho que já tá pronto ali, é mais complicado do que uma música que surge do seu emocional, talvez? Não. Eu, nessa parte composicional, eu não tenho muito... Eu não vejo muito trabalho. Porque é uma coisa que eu venho desenvolvendo de diversas formas. Então, eu não... Com esse trabalho de teatro, né? Com a Cia Trump, acabou rolando de uma maneira... Porque eu participava dos ensaios e eu ia fazendo trilha sonora na hora ali pra eles. E eu com uma ideia já de alguma coisa, de como que era a cena e tal. E depois, em casa, eu ia aí... Mas não achei diferente de compor uma... Tá, não é? Não pesa mais, né? Não, não. Não acaba sendo uma obrigação. Porque talvez eu preciso fazer, entregar essa música no dia tal. Não, não. Aliás, pra mim foi um prazer. Porque eu acho que a coisa que eu tenho mais forte é essa de compor, de estar em casa fazendo. Então, pra mim, nossa, vou compor e já vai ter um público lá pra... Acaba sendo natural também. Foi, foi natural. Tem mais uma foto? Deixa eu ver. Momento modelo. Eu adoro fotos do momento modelo. Momento modelo. A foto do Gabriel Santos, aqui de Jundiaí. E também, lá na gravação, tudo, né? Foi muito bacana. Eu tava gravando a voz e eu chamei ele um dia pra ir pro estúdio lá e me acompanhar, pra gente poder também, né? Divulgar na fanpage e tal, então... Muito bom. Siqueira, quem quiser conhecer o seu trabalho, tem redes sociais? Como é que faz? Tem. Tem no Facebook, tem a minha fanpage, que é Músico Siqueira, né? Então, só colocar lá no Facebook. Ou Siqueira também já aparece a fanpage. E eu tenho o site também, né? Que é siqueira.mus.br. Não é .com, hein, gente? É .mus.br. .mus, de músico, .br. É um site bem bonito. Entra lá pra você dar uma olhada, porque tem um pouco da história do Siqueira também. E as músicas estão no CD? As músicas estão... pode entrar no site, tem no site um link pra escutar todas as músicas. No YouTube é só colocar Siqueira, Coro de Cabra, Coro de Cabra. E aí já aparece a playlist também, porque o disco... aí vai aparecer na página da Cacimba Discos, que é de um parceiro meu, ele tem um selo e ele me auxiliou em toda essa parte, o Sapiranga, não sei se vocês conhecem. Conhece, já veio o programa aqui. Já veio aqui, né? Incrível. E isso, então, eu lancei através do selo do Sapiranga, que é a Cacimba Discos. E aí a Cacimba, ela me auxiliou a subir pras plataformas Spotify, o próprio YouTube e o disco, né? Muito bom. Siqueira, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu te agradeço, Márcio. Mostrar um pouco do seu trabalho, sucesso. Você encerra o programa pra gente? Claro, vamos lá. Você encerra com qual música pra gente? Vou tocar Mosaico. Mosaico. E olha, você é de casa, obrigado por mais um programa. Eu volto no próximo Acesso Geral e com certeza eu espero você. A gente encerra o programa com Siqueira. Até mais. Tchau. Nessa ladeira da vida Vou Embrulhando presente com fitas e laços Hilários, pedaços de saia Enchita Ostentação Mais de um milhão Residindo em vários e laços projetos Roubados de bares e casas de detenção Esse é o retrato preto branco De um povo amarelado Sob o olhar fulandeiro De um cicrano enquadrado Retrato preto branco De um povo amarelado Sob o olhar fulandeiro De um cicrano enquadrado Nessa ladeira da vida Vou Embrulhando presente com fitas e laços Hilares, pedaços de saia enchita Ostentação Mais de um milhão Residindo em vários e laços projetos Roubados de bares e casas de detenção Esse é o retrato preto branco De um povo amarelado Sob o olhar fulandeiro De um cicrano enquadrado Retrato preto branco De um povo amarelado Sob o olhar fulandeiro De um cicrano enquadrado Nessa ladeira da vida Vou Arreganhando presente Do futuro entrecortado Estripando o verso Com um passado fragmentado É na ladeira dessa vida tão garrida Que pra mim fazer bonito Resolvi mudar a rima Cortei o verbo como lâmina O bucho despojando do defunto Coração tão intrigueiro Sem faceiro pra poder falar da cena Mas pra aquele que não sabe A sociedade se inclina No lado tosco desse projeto teimoso Rompe esse primo doce De um mantão Sem rosto Que de saba Feito casa Sem reboco Tão sem graça Vai descer numa ladeira Deslizando a barroqueira Mais um teco De um topo De um moço Embrulhado No presente fatiado No futuro só um caco De um mundo em pedaços De um mundo em pedaços De um mundo em pedaços